Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Ainda há mais seis contratações para estrear, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Tietê, Vitor Cuesta, que ficou no banco nesta partida, Joffrey e Nico Amalainen. O fato foi lembrado pelo jornalista Arthur da Pieve, durante o programa Redação Sport TV, desta segunda-feira. Para ele, Tietê, deve ser titular, o que pode fazer até o Glorioso atuar com três volantes no meio. Tem um bocado de jogador para estrear. O Tietê vai ser titular de alguma forma, até ontem no troca de passes, cogitava-se de jogarem juntos no meio Tietê, Luiz Oyama e Patrick de Paula, com um deles ficando mais à frente e sobraria talvez para o Xay, que não está num bom momento. Ainda tem o Gustavo Sauer para estrear. Tem o boliviano que veio das categorias de base do Crystal Palace. Para a da Pieve, outro que pode contribuir de cara com o estilo de jogo de Luiz Castro é o zagueiro Vitor Cuesta. Tem muita coisa para mexer ali. Ele gosta de construir o jogo com zagueiros e isso não está acontecendo. Agora ele tem um zagueiro no elenco bom nisso, que é o Cuesta. O Canu de vez em quando faz isso, o Sampaio ainda é dúvida se faz isso, o Carly não faz, frisou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.